Salve, salve galera do Unbox em Geral. Eu queria mostrar aqui a cadeira. Vocês falaram que queria dar uma olhada na cadeira depois de montada. Deixa eu ver se eu consigo pegar um nome melhor aqui, porque... Tá meio... Tá muito claro, né? Então, cara, aqui tá a cadeira montada, tá? Alguns amigos falaram que tiveram um pouco de dificuldade aí pra poder montar a cadeira, mas eu não tive nenhum. Gostei bastante do material dela. Tá muito fácil de sentar, regulagem dos braços. Ó, tem a regulagem de altura do braço aqui, ficou muito legal. Funciona perfeitinho. O banco... Eu só tive um probleminha que eu já fiz a reclamação já, eles já vão me mandar as peças. Que ficou faltando aqui o IL e o IR, que são um acabamento que tem aqui de ambas as laterais, direita e esquerda, né? Um acabamentozinho aqui que ficou faltando. Mas, assim, cara, cadeira sem nenhum mistério, funcionando perfeitamente, tá? Gostei bastante. Uma dúvida ou uma sugestão ou um comentário meu, né? Com relação... Tem as almofadinhas, tá? Eu acabei tirando as almofadinhas, não tô usando, mas as almofadinhas muito fáceis de usar e de manter. Simplesmente porque eu achei um pouco quente, tá? Na verdade, tá muito calor, eu não tenho ar-condicionado aqui no meu escritório. Então, ficou um pouco quente. E, também, o que acontece? Na cadeira, esse espaço aqui, né? Do assento, quando você coloca o encosto da lombar, você perde um pouco dessa distância do assento. Então, parece que você fica sentado muito na ponta da cadeira. Pelo menos isso acontece comigo. Eu não sou magrinho, né? Então, talvez, pra uma pessoa magrinha, não vai ter esse problema. Mas, eu achei melhor tirar o encosto da lombar e funciona perfeitamente. Cara, a parte de descer a cadeira aqui, ó. Isso aqui é fantástico. Funciona perfeitamente. Você tá sentado, você dá, ó. Já veio pra posição vertical novamente, tá? Quando você tá sentado, você consegue facilmente mudar a cadeira, a inclinação da cadeira. Muita gente perguntando se a inclinação vai até 180. Vai, eu não tenho coragem de usar ela nessa posição, mas eu consigo facilmente descer ela, né? Pra você usar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidamente aqui, ó. Só um segundo. Esse negócio de gravar, segurar gravando é complicado, né? Deixa eu fazer aqui rapidamente. Só um momento. Descer ela aqui. Opa! Beleza. Ó. Fiz alguma inclinação, não toda. Tá? Eu não tenho coragem de descer ela até o final. Mas a inclinação tá bem legalzinha. Então, assim, é uma cadeira legal. A caixa dela tá ali, tá bagunçado. Não repara a bagunça, não. Mas, é... Funcionou legal. Gostei. Valeu a pena. Tá bom? É uma cadeira muito confortável. Achei muito legal. O único, porém, no meu caso, foi essa falta aqui do... Da pecinha de acabamento aqui, L e R. Mas que já entrei em contato com o próprio Magazine Luiza. E eles já me abriram o protocolo. Já entraram em contato com a empresa. E vão me mandar as peças. Tá, cara? Tô muito satisfeito. Espero aí que a cadeira vá me atender durante muito tempo. Mas é exatamente o que eu queria. E aquele comentário que eu fiz inicialmente, com relação ao... A questão de eu ficar com a cadeira reta, né? Postura reta. Realmente, ela tem uma diferença muito grande com relação às cadeiras presidente, né? Estilo presidente. Então, presidente, você fica muito deitado, muito pra trás, na minha opinião. E não fica legal pra você trabalhar no teclado rapidamente. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Deixo aqui essa informação. O amigo aí pediu pra mostrar montando, cara. Sinceramente, amigo, não tive nenhum problema. Montei ela facilmente. Fui seguindo o manual. Não teve nenhuma dificuldade. Algumas pessoas se reclamaram da chavinha, né? Que é difícil. Uma chave específica. Mas, cara, também confesso que não tive dificuldade, não. Tá bom? Deu tudo tranquilo aqui. Gostei bastante da cadeira. Acho que foi um... Acho ou não. Tenho certeza que foi um ótimo investimento. Vamos ver a questão do tempo, da durabilidade, desse couro TPU. Mas, cara, gostei bastante. Tá bom? Qualquer dúvida aí, depois espero conseguir ajudar a sanar. Mas, cara, uma cadeirinha fantástica. Achei muito legal. Na minha opinião modesta, está aprovada. Tá? Muito legal. Belezinha, pessoal? Aquele abraço, então. Dá o like aí. E te vejo no próximo unboxing. Tá bom? Tchau. Tchau.